Oi amigas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje é um vídeo de arrume-se comigo que nunca mais eu tava vindo me arrumar com vocês, amigas Como que pode? Mas, em minha defesa, sou mãe e às vezes não tenho esse tempo de estar mostrando tudo pra vocês Às vezes eu me arrumo na correria e é sobre isso Não que hoje não seja assim, inclusive hoje é sexta-feira à noite Levei meu cabelo agora e aí iniciei logo esse vídeozinho aqui pra vocês Porque eu vou viajar amanhã de sábado e aí eu vou mostrar tudo pra vocês Me arrumando, maquiagem e tudo Então é isso, arrume-se comigo pra viajar A mana vai viajar pela primeira vez com o neném, gente Sim, é uma viagem curta, né? Mas sair do instalador é uma viagem Então é isso, deixa muito, muito like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá? Agora bora Amigas, produtinho pro cabelo Eu usei esse pré-shampoo aqui, que é uma máscara de pré-shampoo Então ela é bem potente da Gold, eu amo O meu já tá abaixo do meio E usei essa duplinha aqui, maravilhosa de Eudora Ciage Que é a Pro Chronologi, que é a mais cheirosa, assim, na minha opinião Eu já tinha feito tratamento essa semana, então só o shampoo e o condicionador tá ótimo E escolhi uma das linhas cheirosas, né? Porque pra passar o final de semana com o cabelo cheiroso e tudo mais Cabelinho mais que cheiroso aqui, amigas E eu postei pra vocês rotina noturna e assim, super real, oficial Eu até falei no meu Instagram Eu só tô tendo um tempo de tomar um banho premium, lavar o cabelo à noite Mais ou menos tarde, né? Porque seis horas é considerado tarde, mas é meio que noite, né? E aí, aquele mesmo esquema Secar o cabelo E aí meio que eu vou deixar o cabelo pronto Né? Bonitinho amanhã E... Quando eu acordar vai ser só pra organizar algumas coisas Eu vou começar a me maquiar, me arrumar, escolher um look Que eu ainda não pensei em nada E vou mostrando tudo pra vocês Mas eu queria começar logo esse vídeo, hoje, mais tranquilo Porque chega no dia e eu fico logo agoniada, né, gente? Porque eu sou mãe E às vezes, quase sempre não sei nada como a gente planeja, né? A gente sempre tem que dar um jeitinho De finalizador, eu vou usar banho de verniz A queratina hidrolisada Junto com o Levin em creme Tô testando ela de várias formas E aí, bora ver Vou passar pouco dessa vez Porque eu testei a primeira vez só ela Eu senti que reconstruiu muito E agora eu vou passar diferente Ela é bem aguinha mesmo Tem que passar bastante aqui, gente Meu cabelo tá danificado mais Nessa parte da frente Do comprimento, sabe? Aí eu vou passar aqui Aí eu vou deixar o cabelo secando um pouco naturalmente Mas eu vou finalizar Tava pensando em fazer ondas no cabelo Porque, tipo assim, o cabelo já amassa, sabe? E aí pra viajar Ele vai ficar amassado Então eu preciso que ele já fique já do jeito Aí talvez eu modele ele amanhã Eu tô pensando aqui E mostro pra vocês Eu falei que ia passar pouco Já dei um milhão de bancadas Tchau, tchau! Agora vamos de maquiagem Que é a minha parte favorita Eu tirei o excesso do espelhinho Da sobrancelha pra ficar mais Apresentável Colocar o cabelinho aqui atrás da orelha E bora, amigas Antes eu vou passar desodorante que eu esqueci Ó, a minha necessidade já tá toda Completa aqui E Essa necessidade da Go Case, gente Cabe muita coisa Juro pra vocês, tem maquiagem, produto de banho Higiene, skincare, tem tudo Depois eu mostro pra vocês Tô usando esse daqui, gente Mas ele não rende nada Tipo assim, não tem nem um mês que eu comprei E ele já tá aqui em cima Mas É o que temos Deixei a necessaire aqui Porque tem algumas maquiagens que eu vou usar Pra depois eu guardar É uma viagem de fim de semana só E eu tô indo de mala Porque eu tenho um bebê agora Já não basta eu Minhas coisas Tem um bebê que também precisa de muita coisa E aí, tá perfeita Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pincéis Perfume Tem tudo Lavei minha esponja, amigas Também vergonha na cara E lavei Porque tava imunda E é sobre isso, né Vamos lá Passar os produtos Que meu protetor tá aqui Tá tudo aqui Tá tudo aqui Amigas, preparação de pele feita, fiz uma mega hidratação com sério hidratante e o protetor solar, ele fica bem sequinho na pele e ele gruda na pele de um jeito, ele é perfeito esse aqui da Biore. E aí, o que eu fiz, amigas? Eu peguei meu cleanse em óleo, coloquei em um potinho e tô levando, porque esse protetor solar, ele só sai realmente quando você tira com cleanse em óleo, sabe? Enfim, eu amo montar nesse excesso, só que dessa vez eu não gravei montando mala nem nada pra vocês, porque é uma coisa basiquinha de final de semana, mas enfim, eu posso mostrar nesse excesso aqui, que tá aqui pra vocês depois. E aí, o que eu vou fazer agora? Tô com a mão suja, né? Eu tô muito na vibe de clean, sabe? E aí eu vou vir com a base passando com a mão, bora ver como é que vai ficar, amigas. Tô usando essa daqui da Natura, deixa eu ver se... Ah, não, ela tem ação de sinais, alta cobertura, definição... Eu achei que tinha FPS, mas não tem. Eu vou passar dois pumps aqui. E eu tô levando ela também, pra me maquiar lá. E, gente, vocês viram... Ai, ela tem uma cobertura boa. Vocês viram o lançamento da Boca Rosa? Com certeza eu vou comprar, amigas. Eu tô ansiosa pra aquela base em chique. Faz total sentido, porque, tipo, pra quem tá na... Pra quem tá na vibe de clean também, de maquiagem mais dia, aquela base faz todo sentido. Ela é muito gênia. Tipo, a base tem FPS, tem não sei o quê, textura, sabe? Genial, eu amo isso. Tá, eu acho que é isso, gente. Vou lavar a mão e vou vir passando a esponjinha aqui. Mas acho que ficou legal. Vai ficar uma coisa bem... Dia, do jeito que eu quero. Pronto, mãos limpas. Agora vamos passar a esponjinha, né? Porque ela está meio úmida. Chega a estar grande. Nossa, gente, eu acho que eu amei, hein? Gostei demais, gente. Ficou bem natural. Quando a minha pele estiver 100%, nossa, eu vou usar pouquíssima base. Porque minha pele era terrível. E isso aqui ainda é ótimo, sabe? Tem umas manchinhas, uns negócios, mas eu tô na luta pra deixar a minha pele do sonho, sabe? E aí eu vou fazer uma maquiagem bem suave. Já estou prevendo esse momento. Ai, gente, tu... Vou fazer uma coisa que é difícil fazer ultimamente, que é delimitar aqui. Porque me deu vontade, gente. E também porque, tipo assim, eu estava sem gravar rumo isso comigo pra vocês, né? Teve seguidora que até me pediu. Calma. Calma, senão eu vou sair com a segurancelha torta. Só que assim, gente, eu nunca mais trouxe pra vocês que eu estava... Toda vez pra me arrumar é uma luta, sabe? Pra ir pra igreja também. Por conta de Nicolas. Agora ele tá dormindo, meu marido já chegou e se ele acordar ele vai ficar com ele pra eu terminar de me arrumar. Mas foi só por isso. E também, às vezes, eu só boto uma roupinha, uma maquiaginha e eu envolvo. Mas eu vou trazer mais vídeos de avanço comigo pra vocês, tá? E aí também tudo igual, maquiagem tudo igual, não, não. Já acordou? Sentado na beira da cama. Meio... Acabei de falar, cara. Ele ficou sentadinha ali, né? Aí eu fui embora. Se eu estivesse sozinha agora, acabou o vídeo. Cara de medo. Ai, Deus. Ó, acabei de falar sobre isso, gente. Mas enfim, vamos seguir a maquiagem porque Nicolas Acosta também, ele acaba com silêncio, né? Tudo bom. Detonou na criança no vídeo, PT. Mãe detona na criança no vídeo, né? Tudo bom. Ai, véi. Enfim, blush líquido e iluminador. Embaixo, então, esse aqui da Oceane com a Larissa Manoela, sabe? Enfim, vamos passar aqui, porque senão, como eu falei, eu fico com mais santa aqui todo. Vou passar esse aqui da Shiglan, mas ele é bem clarinho. Ah, e vou passar o contorno também, todo da Shiglan, porque eles são bem claros. Primeiro o contorno. Olha essa embalagem, gente. Eu tirei da penteadeira que tava melando tudo. Enfim, vamos passar aqui. Aqui é a posição da câmera. Pra vocês verem melhor a maquiagem, né? Porque na câmera traseira dá pra ver melhor. E olha o glow que ficou. Agora o blush, assim, é bem suave, porque eu gosto, mas eu vou vir passando blush em pó também, sabe? E agora é de pó. Tô precisando de pó. Gente, eu também tô com vontade de comprar o blush iluminador da Hair Beauty. Da Selena Gomez, gente, a linha de maquiagem da todo negócio. Enfim, o que eu tenho aqui pra usar? Vou usar esse pozinho aqui mesmo, porque eu comprei ele da Melu, porque ele é escuro. E eu comprei o compacto, que eu achei um pouco claro também. Nunca acerto, gente. Eu vou parar de comprar a Melu. É isso. Aí agora eu vou passar esse pozinho aqui. Dá uma selada. Agora eu vou tirar aqui o pó. Olha só, passei o pó, meio que tirou tudo. Aí eu venho passando os produtos em pó. Eu vou passar esse negocinho aqui. Vou dar uma olhadinha com a bruma. Vê como já realça a sobrancelha, gente. Ficou bem bonito. Quando eu vou usar esse pó aqui, pra vocês verem que eu nunca acerto maquiagem da Rose, esse pó aqui eu comprei pra ser meu pó compacto. Olha a cor. Errei feio, mas pelo menos ficou bom pra contorno, né? Gente, eu não sei se essa câmera tá boa. Vai ter que ficar assim. Essa cor aqui é ME120, pra quem quiser. É uma cor de contorno bem bonita. Do jeito que eu gosto. Vou passar aqui o contorno nos olhos, pra dar aquela profundidade. Gente, fica muito lindo a maquiagem assim, sabe? Com marrom. Não tem como a gente largar o marrom. Fica lindo. Gente, depois que eu arrumei aqui minha penteadeira, que eu lembrei que eu tenho paletas da Boca Rosa. Olha que louca, né? Precisa ter as coisas que esquecem, simplesmente. Só que assim, meu blush favorito era dessa paleta aqui. Dá pra vocês verem. Deixa eu mostrar pra eu tirar alguma coisa. Eu usei muito. E aí, na esperança de encontrar esse blush, eu comprei essa paleta aqui dela. Ó, esse blush aqui, gente, não tem nada a ver com esse. Aí eu simplesmente desencanei dessa paleta. Eu vou ver se eu consigo tirar um pouquinho dele aqui, porque ele é simplesmente lindo, sabe? Tem um brilho, um negócio. Ai, saiu. Nossa, ele é muito lindo, gente. Não sei se eu não dá pra vocês verem ele. E olha esse blush, cara. Juro, ele é muito bom. Pena que não tem mais, né? Espero que a Boca Rosa lance um belo de blush. Preocupar. Aproveitando aqui minha paletinha, que já tá até quebrada, vou pegar o iluminador, que também fica lindo na minha pele. Olha isso, amigas. Lindo demais. Vou passar com o dedo mesmo. Agora com essa paletinha aqui da Ruby Rose, eu vou passar um brilho. Deixa eu ver. Nossa, cor não. Olha só, gente. Que lindo. Eu gostei dessas duas últimas aqui. Foi essa cor aqui, ó. Que ela é furta-cor, fica diferente no olho, sabe? Com essa cor aqui, que é tipo um dourado, sabe? Vou misturar com essa aqui. E vou passar aqui no começo do olho. Vou usar esse rímel aqui, da Marília Mendonça, com a Oceane, que eu tô até levando na minha bolsa. Gente, eu preciso de um espelho. Agora eu passo bastante rímel. Olha, ficou lindo mesmo. Ó, que lindo. Mas não fica escuro nos lábios. Eu amei. Olha isso. Olha só, amigas. Como que ficou bonita a maquiagem. E não achei que ficou tudo igual. Às vezes eu sinto que eu faço a maquiagem tudo igual. Porque às vezes é mesmo. Mas ficou lindo. É com o meu blush favorito. Que eu resgatei ali do fundo da gaveta. E ficou ótimo. Ó, vamos ver a franja como é que tá. Eu vou fazer assim, amigas. Ó. Depois eu vou ajeitar a minha franja. Esse produtinho aqui, amigas. O Chofris. Eu tô levando um na minha bolsa. Aí eles me mandaram um outro. Ah, eu esqueci de mostrar no último vídeo. Aquele recebido da Forever Lease. Eles mandaram mais um pra mim. Porque é simplesmente meu favorito, amigas. E é ele que tem abaixado isso aqui, ó. Fica em pé. E ele é tipo, é um moderador de cabelo antifreeze. Se você tiver com muito frizz assim, você passa. E abaixa na hora. Só que ele, o diferencial, é que não fica tipo, não é um gel. Sabe? Ele modela, mas fica com o cabelo macio. Como se tivesse passado um creme. Um negócio mais leve, sabe? Então, olha só a mágica. Aí eu vou passar aqui. E ele já vai abaixando. Gente, esse cabelo tá grande mesmo, assim, sabe? Olha aqui. E aí eu tenho que fazer como se fosse um penteado mesmo, sabe? Colocando ele atrás da orelha, assim. Ó. Vocês tão vendo que já abaixou? Eu só passo mais aqui pra... Ó. Não, pra finalizar, amigas. Espero que não me capilar, juro. Esse daqui. Esse daqui tem cheiro de morango. Da Gold. Olha que delícia. De look, eu escolhi esse aqui. Mas vai ficar melhor quando eu vestir, mostrar pra vocês. Eu ainda não sei qual perfume eu vou usar. Mas eu escolhi esse tricôzinho aqui. Lindinho. Ele é quente, porém não tem manga, sabe? Então é super confortável. Ele tem ombreiras. Ó. E aí... E aí fica bem legal, assim, no corpo, sabe? Escolhi acessórios dourados, que eu acho que vai ficar bonito. Ó. Esse relógio da Saint Germain, que parou de funcionar, gente. Mas eu uso só pra dar um tchan no look. Alguns anéis também. E a calça, essa daqui, gente. Eu acho que vai ficar tudo o look. E vou com a sandalinha básica preta mesmo. Porque nós vamos de ônibus, de metrô. Então é pra ser um look confortável. O look do baby, gente, já tá aqui, ó. Camisetinha. Short cinza. Vou botar uma meinha. E o sapatinho dele. Primeira vez que eu tô mostrando pra vocês, né? O lookinho dele. Mas tá aqui. O look ficou assim, amigas. Coloquei calça preta, porque aquela não ficou legal. O caimento dela. Que é o de leg, né? Que é um pouco mais larguinha. Embaixo ficou esquisito. Aí essa daqui, como ela é mais acenturada, aí ficou mais bonito. Nos pés eu vou colocar essa sandália aqui, básica mesmo. Que é mais confortável. E estou pronta, gente. Olha só. A calça, como que é. Quase tá uma bagunça. Ó, os pés ficaram assim, gente. Bem basiquinho. E fechou. Ó. Olha o lookinho dele. Cabelinho. E eu também estou pronta, gente. Ei. Estamos prontos. Solta o beijo. Ó, o cabelinho. Olha lá. Mamãe e o nini. A mamãe e o nini. O que é isso? Tô emocionado, véi. A mamãe e o nini. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei esse vídeo. Foi um pouco corrido. Mas, pelo menos, eu consegui fazer tudo. Me amei, maquiei. E estou saindo lotada de coisa. Se der, eu posso até gravar um vlogzinho pra vocês. Porque como a gente está indo pra um lugar de praia. Eu não sei se a gente vai levar o Nicolas pela primeira vez na praia e tal. E a gente quer registrar esse momento. Mas, enfim. Não vai dar muito certo. E é isso. Gostei do meu look. Está esquentando. Porque isso aqui esquenta tudo, gente. Mas, enfim. Nem sei como é que está o clima lá. E é isso. Beijão. E tchau, tchau.